Faltam 15 minutos no horário da África Oriental vindo até vocês de Nairobi, Quênia, povo abençoado, um tempo muito poderoso na história da Igreja. Nós ouvimos o surpreendente report de Angola. O Senhor está me enviando para Angola. Então vai ser um avivamento muito poderoso em Angola. Nós estamos muito felizes a respeito de Angola. Vai ser um tempo muito poderoso em Angola. E vocês ouviram como o governo em Angola está se preparando para o avivamento do Senhor atingir a terra. Quando o Senhor nos levará a Angola. Vocês ouviram que o governo já deu a bandeira para o arcebispo, o Senhor professor Macuengo, esperando para quando esta bandeira for entregue ao Senhor. Então, grandes ônibus estão sendo preparados para levar as pessoas de graça. O governo de Angola fazendo isto. O povo abençoado de Angola é muito poderoso. O governo ofereceu os ônibus de graça para carregar as pessoas naquele dia e trazer as pessoas para a reunião de avivamento do Senhor. Isso é muito histórico. Eu me lembro que somente na Venezuela, quando o Senhor me levou lá, então a cidade deu um comando. Eles fizeram um decreto na Assembleia deles e eles passaram, então, um comando que os ônibus deveriam carregar as pessoas até além da uma hora, que os ônibus funcionassem até mais tarde. Então, este é um tempo muito poderoso de avivamento na história da Igreja. Quando as nossas reuniões de avivamento global vão começar novamente, a Igreja é muito exemplar quando você ouve este report. Os ministros de governo, os membros do parlamento, os generais do Exército, todos envolvidos agora, se preparando para aquele dia. Os generais do Exército, todos os diferentes setores, todas as igrejas juntas, todas as denominações. Então, esta é a hora para avivamento. E a abençoada é a nação que está ouvindo a voz do Senhor nesta hora. Vai ser muito poderoso, povo abençoado. Então, povo abençoado, esta é uma hora muito monumental. É um tempo oportuno, porque vocês também viram a guerra que eu decretei, que está acontecendo entre a Rússia e o Ocidente. Eu disse, a guerra entre a Rússia... Então, vocês veem que a Rússia... Todo mundo está enviando armas para a Ucrânia. Ela está se sustentando e a Rússia está ficando sozinha, isolada. A Ucrânia está se sustentando e recebendo armas do mundo inteiro, enquanto que a Rússia está sozinha. Este é um tempo muito poderoso. E o sonho que eu vi, quando o Senhor falou comigo, quando eu vim à frente, e a ira do Senhor foi derramada sobre a face da terra, e eu vim diante de vocês e eu disse que o Senhor por vós está dizendo para mim que você os feriu com o coronavírus e eles ainda não se arrependeram. Então, o Senhor disse que a guerra que você está vendo acontecendo agora entre a Rússia e o Oeste e o Ocidente vai escalar, vai aumentar, intensificar, vai se tornar uma guerra massiva. E naquela conversa, vocês veem muito claramente, o povo abençoado, que depois que eu derramei essa ira de Deus sobre a face da terra, ela foi liberada. Então, o Senhor me mostra um sonho naquele tempo, quando agora a Rússia, ela libera um míssil. Eu não sei se vai ser a Alemanha ou a França. Então, este míssil atinge o lugar e se espalha assim horizontalmente. A explosão é horizontal. E então, um outro país atingido. O intervalo foi muito curto, enquanto uma nação estava sendo atingida por um míssil. E aquela explosão se espalhou horizontalmente. E eu vi uma fumaça escura. Logo depois, pum, uma outra. Eu vi isso acontecer. Sua Hili, você pode traduzir isso. Os profetas do Senhor disseram que eles viram naquele sonho quando a Rússia lançou um míssil. Ele não sabe se foi na Alemanha, na França, onde foi. E aquele míssil atingiu um país da Europa. E a explosão foi imensa e se espalhou horizontalmente. E logo depois do intervalo, o curto, em seguida, outro míssil veio e atingiu outro país da Europa. E explodiu. E essa explosão se espalhou horizontalmente. E essa guerra que está acontecendo na Europa vai intensificar muitíssimo. Então, eu disse que o intervalo é um intervalo muito curto. O intervalo muito curto, ele atinge uma. Então, logo depois, ele atinge outra. Primeiro, ele atinge um, um país. No intervalo muito curto, ele vai e atinge outro. Outro míssil vai e atinge outra na França. Então, dentro deste sonho, o Senhor agora me mostra Joe Biden falando da Polândia. Lembre-se que ele não tinha ido lá da outra vez. Então, naquele sonho, eu vejo ele falando e ele diz o que eu ouço no sonho é que ele diz nós precisamos matá-lo naquele sonho. Eu me lembro que aquele discurso eu tinha ouvido já um ano antes. Uma semana antes. espera uma semana. Então, o Senhor me mostrou quando ele apresentou isso lá também. E parece que é isso o que desencadeou, foi o que levou a Rússia a atingir as nações da Europa com isso. E vocês viram o que aconteceu ontem, a declaração que ele fez também na Polônia. Quando ele disse que este homem não pode continuar governando a Rússia. Quando ele disse que este homem não pode continuar governando a Rússia. Significando, Putin não pode continuar continuar governando a Rússia. E imediatamente ele falou não, nós não estamos dizendo que o regime do governo da Rússia tem que mudar. Aconteceu exatamente como o Senhor havia me mostrado no sonho. Vocês viram que eles tentaram de retirá-lo. vocês viram que ele tentou rapidamente retroceder no que ele havia falado. Então, quando eu sentei e eu olhei a cronologia do sonho, então eu entendi que foi isso, é esta declaração dele que vai acender uma grande guerra. Desencadear uma grande guerra. Então, os mísseis nucleares vão atacar a Europa. Eu não sei se eles são nucleares. Eu não sei se eles são nucleares. mas me pareceram nucleares. Eu não sei se eles vão atacar com alguma outra coisa. Então, esta é break news daquilo que está vindo nas suas TVs, nos seus noticiários, nos noticiários globais. o Senhor está dizendo que o tempo acabou. A razão pela qual ele está fazendo com que os seus profetas destruam a terra é porque a humanidade está desobedecendo o chamado ao arrependimento. o conforto que vocês tinham, a complacência que esta geração na qual eles se apoiaram e descansaram e falharam em dar qualquer consideração ao Senhor. O Senhor agora está ferindo, demolindo casas, demolindo apartamentos, demolindo economias e demolindo a comida na mesa. Deus está tentando chamar e atrair a atenção desta geração. Então, este é um tempo muito poderoso. Angola está se preparando e eu sei que nós já tivemos, nós já convidamos alguns líderes sêniores do mundo inteiro para vir em abril. Alguns deles vindo de diferentes partes do mundo, líderes da igreja para ter comunhão com eles nesta missão de Jehovah e Yahweh mas parece que agora que quando o Senhor anunciou Angola em maio, talvez nós não não seja possível termos esta comunhão e discipulado em abril. isso será adiado talvez esse tempo vai ser postergado até Menengai 5 porque o avivamento nacional e arrependimento em Angola juntamente com Menengai 5 são muito, muito perto estou absolutamente muito perto. Eu disse que os dois eventos estão muito perto um do outro então nós precisamos de mais tempo para preparar para Angola e então eu estou adiando oficialmente a reunião que nós deveríamos ter com os mais sênios pastores do mundo que deveríamos ter aqui. Eu estou adiando porque nós vamos preparar as nossas equipes que irão na frente para Angola para preparar o campo lá para receber este grande avivamento quando o Senhor lhe levar até lá. Então esta é uma hora muito poderosa na igreja eu sei que a Nova Zelândia está esperando Wellington, Nova Zelândia então esta é uma hora muito poderosa na igreja eu sei que Nova Zelândia e Wellington eles estão esperando nós estamos indo no tempo de Deus o Senhor vai nos levar novamente a Nova Zelândia. E eu aprecio os pastores em Wellington, Nova Zelândia que estão comunicando com nós muito bem sobre esta missão e eles estão se comunicando conosco muito ocupados nesta missão muito ocupados reunindo as nações e trending esta mensagem em Nova Zelândia na Nova Zelândia então cada nação vai ter a oportunidade conforme o Senhor desejar mas o mais importante é que você pode se conectar conosco diretamente de Nairobi e Quênia nós estamos vindo até vocês ao vivo na sua sala de visita em toda a América África África Europa globalmente para que você possa saber o que o Senhor está dizendo o que o poderoso Deus Yahweh está dizendo para a sua criação antes do Messias vir exatamente antes do Messias e nós recebemos algumas das comunicações e nós recebemos algumas das comunicações de vocês de alguns dos maiores ministérios nos Estados Unidos alguns ministérios entraram em contato conosco eu vi nós vamos responder para vocês eu estou dizendo abertamente aqui então este é um tempo como nenhum outro tempo na história da igreja e nós estamos felizes que vocês estão tendo contato conosco porque vocês ouviram a voz do Senhor então é um tempo muito, muito importante enquanto nós começamos nesta noite e esta noite é uma grande mensagem eu não sei quantas vezes eu vou dividi-la eu sei que na sexta-feira talvez nós tenhamos não sei como será na sexta-feira porque neste próximo sábado nós teremos uma grande celebração algumas das igrejas de Nairobi estarão vindo aqui e haverá uma grande celebração porque a visitação do Senhor está acontecendo e eles estarão dando os seus reports ou conselhos dos anciãos se eu me lembro bem é o altar de Yaya Kilimani Nairobi Main Altar Yaya Kilimani o altar principal o altar principal de Utawala essas são igrejas enormes agora eu não sei quais outras mas acho que são cinco dos altares principais de Nairobi estão vindo com conselhos dos anciãos para dar os seus reports a respeito de evangelismo na rua nos trens todas as manhãs dentro das lojas e nos ônibus os ministérios de viúvas e órfãos o ministério nas escolas nos hospitais as sessões na hora do almoço a glória noturna vários eventos assim como o arcebispo Sêmias de Nakuru está fazendo lá são 49 células células em casas e eles fizeram uma projeção mostrando que há uma enorme células em casa para que possa alcançar todas as pessoas então parte de Nairobi está vindo para dar o seu report e eu disse que depois disso eu também queria ouvir de outros altares Corocote e Matare eu sei que vocês escolheram os maiores mas eu também quero ouvir mais importante mais tarde depois disso eu quero ouvir nos próximos finais de semana os outros altares menores eu quero ouvir como que o evangelismo deles está acontecendo a expansão da igreja está acontecendo os batismos estão acontecendo todas estas reuniões e estes eventos que eles fazem os maiores altars são os que vão vir neste coming weekend neste final de semana virão os altares principais e eles também tem muitas cruzadas acontecendo eu acho que em um momento havia 33 cruzadas em Nairobi e muitas pessoas recebendo o Senhor através de toda a cidade então este é um tempo tão maravilhoso como nenhum outro tempo o avivamento está no ar então nós estamos aguardando ansiosamente para ouvir de Tassia Tassia Ogone Madari todos estes altares também vão receber a oportunidade de vir e trazer os seus reportes diante do Senhor porque o tempo acabou e o Messias está vindo e vejam o que as minhas palavras fizeram com o mundo na Ucrânia a Rússia contra o Ocidente eu estou dizendo que nesta noite nós temos uma mensagem muito extensa eu não sei o quanto nós podemos cobrir porque então depois disso sexta-feira não vai ser possível nós vamos ter muito trabalho levantando as tendas aqui nos preparando para receber a igreja de Nairobi aqui para receber os anciãos da igreja de Nairobi estarão sentados aqui no sábado mas eu espero que no meio da semana nós vamos poder também empurrar essa mensagem então Angola é uma história tão poderosa entre as nações até mesmo Quênia nós estamos trabalhando no arrependimento nacional do Quênia nesta próxima terça-feira nós vamos fazer uma reunião muito importante muitos bispos estarão vindo aqui e eles então virão antes e nós teremos uma reunião muito grande com autoridades e é por isso então amanhã haverá uma grande conferência aqui com bispos sênios aproximadamente 12 ou 14 deles foram selecionados para vir e encontrar as autoridades porque nós temos uma reunião marcada para terça-feira para preparar o arrependimento nacional para salvar a nação chamada Quênia do derramamento de sangue como você pode ver tudo já está pronto para derramamento de sangue se você olhar a matriz no país como está acontecendo essa formação tudo está dizendo que sangue vai fluir a não ser que o Senhor me permita dar um passo à frente e então fechar isso lembrando que tem eleições nacionais no Quênia neste ano por isso as guerras entre as tribos já estão começando a acontecer até mesmo uma criança pode ver que a formação da matriz no Quênia agora vai haver derramamento de sangue se Deus não intervir então é muito sério e eu dei esta profecia a respeito do juízo vindo ao Quênia por mais de três anos agora tem sido extensivo com grandes detalhes a respeito daquilo que vai acontecer naquele dia então você sabe que muitos profetas ficaram felizes na Bíblia quando a profecia deles se cumpriram mas por causa da vinda do Messias já que o Senhor está falando comigo vez após vez eu desejo que as minhas palavras não se cumpram nesta nação quando chegar em nove de agosto então vocês sabem que o Senhor está sempre apontando e dizendo estes são os meus profetas a não ser que um arrependimento nacional aconteça então Deus é fiel suficiente se um arrependimento nacional acontecer ele pode impedir e então ele vai salvar esta linda nação do avivamento chamada Quênia porque agora mesmo você está no céu Quênia porque o céu veio até vocês Deus Pai Ele mesmo eu o chamei na antiga nuvem da sua glória e Ele veio até mim no Quênia e então é importante que este avivamento seja preservado os aleijados estão andando nesta terra os cegos podem enxergar os surdos podem ouvir é importante preservar estas conquistas então povo abençoado o segundo anúncio que eu quero fazer é que o nosso jejum global eu não sei se vai acontecer nesta semana mas estejam sempre prontos porque a qualquer momento vai ser anunciado e nós vamos voltar ao santo jejum totalmente seco de Awe conforme o Senhor falar comigo nos sonhos talvez nesta semana que vem nós vamos anunciar a qualquer momento obrigado então este é um tempo muito excitante na história da igreja e quando nós estávamos aqui da última vez quando nós estivemos aqui eu estava falando com vocês a respeito da ressurreição da igreja e nós focamos e ancoramos na visão na visão de 4 de março do ano de 2022 o mês que ainda está aqui então estou falando de uma conversa viva com o Senhor Jehovah Yahweh este mês ainda que ainda não acabou então nós vemos muito claramente que o Senhor naquela tremenda conversa quando ele disse que eles despertarão eles ressuscitarão naquela tremenda visão de 4 de março de 2022 quando o Senhor disse que eles ressuscitarão significando que a ressurreição é obrigatória eles dizem eles ressuscitarão alguns para a vida eterna então ele disse e outros para a vergonha eterna e horror eterno Daniel 12 2 em outras palavras você vê que o Senhor está dizendo que devido a ressurreição de Cristo portanto todos tem que ressuscitar eles são comandados a ressuscitar ele está comandando a ressurreição deles baseado na ressurreição de Cristo mas os destinos deles são diferentes então todas as pessoas terão oportunidade de ressuscitar mas os destinos serão diferentes ele está dizendo alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e horror eternos e da última vez que nós estivemos aqui nós lidamos com a primeira ressurreição e nós vimos quão tremendo é que o Deus Todo-Poderoso em toda a extensão da escritura ele está encorajando a igreja encorajando a humanidade para participar da primeira ressurreição toda a extensão em toda largura e profundidade da escritura está cheio da ressurreição de Cristo e a instrução que vem em seguida é que toda a humanidade pode ter a oportunidade de tomar parte na primeira ressurreição e isso está vindo em um tempo tão lindo quando neste ano no ano de 2022 eu novamente comandei o céu para abrir e o céu obedeceu as palavras da minha língua isso é uma coisa muito grande então a estação o tempo mudou pelas palavras da minha língua lembre-se no ano de 2017 novamente naquele tempo o Senhor mudou a estação naquele 15 de janeiro então é muito poderoso eu não lembro a data 15 de janeiro são os degraus mas o Senhor novamente está mudando a estação 25 de janeiro muito obrigado meu filho isso aconteceu isso aconteceu em 25 de janeiro e o Senhor novamente mudou a estação então nós estamos vendo em tempos tão históricos quando o reino do céu está cenando para a humanidade este é o tempo mais maravilhoso a alegria no nosso coração as nações estão sendo avivadas Angola está se preparando e as nações estão ouvindo a mensagem da vinda do reino o avivamento nos nossos corações e eu recebi estes poderosos report do bispo elenco doutora patrícia enakinson dos Estados Unidos inclusive o programa da rádio que ela conduz em Akinson eles conduzem um programa de rádio muito poderoso levando esta mensagem e anunciando para aquela parte do mundo que o Messias está vindo e os mensageiros estão aqui a evidência da hora é esmagadora agora e também nós recebemos um poderoso report ainda estou passando pela colônia eles abriram mais de cinco rádios terrestres disseminando esta mensagem este anúncio para toda a nação da colômbia país abençoado país da colômbia abençoada nação da colômbia terrestres poderoso operando naquela terra nós temos Marcia Bispa Adriana Rose juntamente juntamente com o Bispo Rose eles estão trabalhando muito lá para ter certeza que todos na colômbia ouçam este anúncio de que o Messias está vindo esta é uma hora tão histórica cinco rádios rádios terrestres que eles compraram e estabeleceram lá espalhando esta gloriosa mensagem da gloriosa vinda do Messias e eles estão dizendo ele está vindo ele está vindo muito em breve muito em breve prepara o caminho um caminho santo muito poderoso povo abençoado então com esta pequena introdução eu agora posso abrir para esta noite nós vimos que o Senhor está falando com a igreja a respeito da eternidade a respeito da vida depois desta vida e nós vimos muito claramente que esta é a conversa que o Senhor está tendo com a igreja ele veio abertamente publicamente para deixar claro que o tempo mudou na igreja e o Senhor catalogou isso ele demarcou isso usando as visitações monumentais desta hora que nesta hora nada mais importa exceto que vocês ouçam a voz que está anunciando a vinda do rei e então se preparem em santidade e em justiça então neste tempo nós vimos que Deus Pai está falando comigo diretamente do céu por voz em sonhos e visões e as mega visitações dos aleijados andando aqui em todo este lugar no Keny em muitas nações Brasil tem sido visitada Finlândia foi visitada e Angola foi visitada Uganda foi visitada e outras nações então o Senhor está usando esta hora da visitação para realmente trombotear que o rei o Messias está vindo todos vocês que estão sintonizados nesta transmissão e ouvindo esta voz globalmente em todo o mundo eu abençoo com vocês no poderoso nome de Jesus que o Senhor possa despertar os seus corações para este tremendo anúncio e para que vocês possam estar preparados e selados para o eterno e glorioso reino de Deus o Messias está vindo o Messias está vindo isso agora está totalmente estabelecido pelo aquilo que vocês estão vendo nos seus noticiários as profecias que eu dei se cumpriram ao vivo diante dos seus olhos nas suas telas então o Senhor está dizendo que esta é a hora para ser santos e se preparar do pecado sexual amigas que você vê na igreja globalmente esta é a hora para a separação sermos separados para o Senhor então nós vimos que o Senhor ao falar da glorificação da igreja e então a ressurreição dos santos o Senhor essencialmente está refocando vocês e pedindo para vocês focarem a sua atenção para que vocês possam colocar toda a sua atenção na eternidade no reino de Deus então a mensagem da ressurreição da igreja me foi dito que tem mais chuva acontecendo ontem teve chuva aqui as pessoas estavam dançando na chuva e celebrando depois nós vamos falar disso mas a mensagem da ressurreição da igreja a primeira ressurreição dos santos e a segunda ressurreição elas caem bem dentro do contexto da mensagem do Senhor para o tempo do fim porque quando você vê o que o Senhor estabeleceu no livro do Apocalipse antes de entrarmos na segunda ressurreição eu sei que hoje eu já devo introduzir vocês na segunda ressurreição mas dêem-me uma oportunidade para que eu possa abrir e fazer uma introdução para que vocês possam ter uma boa base e uma grande latitude a respeito deste assunto da primeira ressurreição então ele está dizendo aqui que se você olhar no livro do Apocalipse onde ele está colocado dentro dos seus eventos do tempo do fim e vocês sabem que estes profetas eles são os profetas do livro do Apocalipse você olhar no versículo 1 Apocalipse 1 ele diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer no livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 1 ele está dizendo que todo este livro é baseado em revelar exatamente quem é Cristo ou Messias e é aqui onde neste contexto é aqui onde a ressurreição cai e onde ela entra dentro deste contexto antes de lidarmos com a segunda ressurreição você pode ver muito claramente que o Senhor está dizendo que a ressurreição da qual ele está falando com a igreja agora estes são eventos do tempo do fim então em outras palavras o Senhor está apontando para vocês o tempo então Deus está apontando vocês para o tempo para você observar o tempo então dentro desses eventos do tempo do fim é onde cai a mensagem de Apocalipse é aqui onde ela está inserida por exemplo Apocalipse capítulo 1 versículo 1 ele diz ele diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer isso é impressionante porque nós sabemos exatamente que dentro da linha do tempo profético de Deus em qual tempo exato o Messias foi ele ascendeu aos céus ele subiu aos céus diretamente para o trono de Deus e ele assentou-se à direita do poder à direita de Deus Yahweh e então é impressionante que agora nós podemos literalmente contar quanto tempo demorou desde que Cristo Jesus e o Messias está assentado à direita do Pai quanto tempo demorou até que finalmente o Pai pegou o rolo da revelação e então ele entregou este livro na mão do Messias que estava na mão direita do Pai para que o Messias entregasse aos seus servos você pode simplesmente contar a partir do tempo do momento quando ele ressuscitou e então ele subiu então você pode contar todo o tempo até quando agora João recebe a revelação este é o tempo quando Deus Pai deu para João para Jesus para Jesus entregar para João então lá dentro está a mensagem da ressurreição a promessa da redenção então ele diz então ele enviando por intermédio do seu anjo que notificou seu servo João o qual atestou da palavra de Deus o testemunho de Jesus o qual atestou da palavra de Deus o testemunho de Jesus a respeito de tudo quanto ele viu eu não sei como você lê a sua bíblia você tem que entrar no livro do apocalipse ler todo o livro versículo por versículo e você vai ver o quanto que Deus vai revelar para você e ele diz o qual atestou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a respeito de tudo quanto ele viu e ouviu então ele diz que este livro foi entregue para vocês o livro do apocalipse para revelar para vocês a pessoa de Cristo para revelar para vocês a pessoa de Cristo e para revelar para vocês a autoridade de Cristo e aí onde você também vê a ressurreição e para revelar para vocês o poder de Cristo e aí também onde você vê a ressurreição é por isso que eu disse que a linda mensagem que o Senhor Deus deu para nós a respeito da ressurreição dos santos ele nos deu para entregar para vocês para passar para vocês esta mensagem cai bem dentro do contexto desta hora da revelação do tempo do fim e está inserido aqui está inserido dentro dos eventos do tempo do fim então antes de partirmos para a segunda ressurreição eu estou com tanta pressa de chegar lá entretanto é muito importante que nós possamos entender o aspecto do contexto onde está esta mensagem porque e onde ela está inserida então o povo abençoado ele diz que Deus deu para Jesus este livro da revelação para ele dar aos seus servos para a igreja para João porque este livro é a revelação de Jesus Cristo é uma revelação a respeito de Jesus Cristo significando revelando a pessoa de Cristo e revelando a autoridade de Cristo e revelando o poder de Cristo e no versículo 13 enquanto eu termino a introdução ele diz ele está dizendo que este livro é dado para vocês como uma bênção é um dom é um presente de Deus porque ele diz bem-aventurados aqueles que leem aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas porque o tempo está próximo ele diz guarda no coração o que está escrito neste livro porque o tempo está próximo então mesmo em que olhamos a mensagem que Deus Pai falou por vós quando ele disse alguns ressuscitarão alguns para vida eterna e outros para vergonha eterna e terror eterno até mesmo olhando essa mensagem você entende que cai dentro da revelação de Deus e é uma bênção que Deus está estendendo para vocês para que quando vocês receberem vocês vão entrar no glorioso e eterno reino de Deus é uma bênção ele diz é uma bênção porque ele cai dentro dos eventos do tempo do fim que estão revelados dentro do livro do apocalipse é uma bênção que Deus traz para vocês ele está avançando falando com antecipação para vocês e que ele não quer que as suas almas vão para o inferno então Deus não quer que você vá para o inferno então o povo abençoado ele diz no versículo 4 então ele está dizendo que o Deus triune está envolvido em revelar as pessoas de Cristo neste livro do apocalipse porque ele diz no 4 João as sete direitos que se encontram na província da Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo o nosso abençoado Salvador a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém se você tiver uma oportunidade de povo abençoado você vê que no versículo 9 ele diz ele diz eu João vosso irmão e companheiro no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus ele está anunciando para vocês as coisas que caracterizam a vida cristã bem aqui ele está falando o sofrimento o reino a paciência a perseverança que nós temos que sofrer ele diz achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus então ele está falando da perseguição que veio sobre ele e que vem também sobre a igreja quando você pronuncia a palavra de Deus e você anda em absoluta santidade para Deus para Cristo e em comum testemunho vivo de Cristo então ele diz o versículo 10 isso é uma pequena introdução isso é uma pequena introdução tem algo que eu quero entregar aqui então ele diz achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo que dizia o que você vê escreve em livro e manda as sete igrejas então ele põe a lista das igrejas lá e por extensão ele envia para você no versículo 11 ao 19 ele diz no 12 tem-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeiros de ouro e em meio dos candeiros um semelhante ao filho de homem vestido com vestes calares sacerdotais que chegava até o pé e com cinturão de ouro ao redor do peito o cabelo da sua cabeça era branco como a lã tão branco como a neve e os seus olhos são como chama de fogo os seus pés eram semelhantes ao bronze resplandecendo em uma fornalha e a sua voz era como a voz de muitas águas na mão direita ele segurava sete estrelas e da sua boca saia ali uma afiada espada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força e quando o vi caia aos seus pés como morto então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse não tenha medo eu sou o primeiro e o último eu sou aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo para todos sempre veja eu estou vivo para todos sempre e eu tenho a chave da morte e do hádito porque eu li isso para vocês dentro do contexto da mensagem da ressurreição eu li isso para vocês porque vocês veem muito claramente a apresentação do poder de Cristo o poder que ele tem depois que ele ressuscitou depois que ele subiu onde o rosto dele tem o resplendor do sol brilhando com total força aqui aqui também você pode ver o poder de Jesus para ressuscitar a igreja porque ele diz que ele venceu a morte e ele tem as chaves da morte do inferno muito poderoso o povo abençoado então ele diz o versículo 19 escreva pois as coisas que você viu já viu e ele diz então ele diz nessa tremenda cronologia ele diz para a igreja escreva o que você viu o que você está vendo agora portanto escreva o que você já viu o que há agora que você está vendo agora e o que vai acontecer depois então é muito poderoso o povo abençoado porque ele fala a ressurreição a mensagem da ressurreição que ele está lhe dando agora é aqui onde se encaixa os eventos que vão acontecer mais tarde muito poderoso e é por isso que eu disse que estes são eventos do tempo do fim então o Senhor já está lidando com vocês ele está lidando com vocês já envolvendo vocês nos eventos do tempo do fim portanto nós vimos que a mensagem que o Senhor está trazendo à tona a partir da ressurreição a visão da ressurreição dos santos é que Deus é santo esta é a primeira mensagem que ele está ressaltando aqui que ele o Senhor ele é santo e se você quer entrar no reino da glória você tem que ser santo Isaías 6 3 ele diz e eles clamavam uns para os outros santo 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 é o Senhor dos exércitos o Todo-Poderoso toda a terra está cheia da sua glória então a mensagem que Deus está transmitindo para vocês quando ele me envia para falar a respeito da ressurreição dos santos é que Deus é santo e somente aqueles que forem santos vão entrar no glorioso reino de Deus então em outras palavras prepare-se em santidade e então você vê no versículo 5 ele diz então você vê muito claramente aqui no versículo 5 que Deus é santo ele é totalmente separado do pecado essa é a mensagem da ressurreição porque ele diz no 5 então gritei ai de mim estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos e o Senhor está quer que vocês participam da primeira ressurreição que leva vocês para a vida eterna no glorioso reino de Deus então em outras palavras no livro de João capítulo 3 versículo 3 ele diz você não pode participar da primeira ressurreição a não ser que você seja nascido de novo no livro de João capítulo 3 porque nós vimos que a primeira ressurreição em Daniel 12 2 é ela que conduz para a vida eterna Jesus então respondeu em verdade em verdade eu lhe digo se o homem não nascer de novo ele não pode ver o reino de Deus e ele está dizendo que é para cá que o Senhor está direcionando a igreja com esta tremenda mensagem da ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos e ele está dizendo que neste nascer de novo nós temos que perceber que o reino foi muito tóxico nós temos que entender que o pecado é muito tóxico Deus não podia corrigir não podia remendar o homem não podia reformar o homem ele teve que criar uma nova criação não tinha como reverter o processo ele não pode te reabilitar te remendar ele não pode te corrigir ou te removar não tinha solução devido a toxicidade do pecado então ele disse que ele teve que criar uma nova criação esta é a mensagem da ressurreição de Deus com a qual ele me enviou para você uma nova criação que é totalmente separada do pecado antes de entrarmos na segunda ressurreição ainda na primeira ressurreição 2 Coríntios 5 2 Coríntios 5 17 ele diz portanto se alguém está em Cristo Jesus é uma nova criatura a nova criatura já veio e a velha criação acabou e a nova criação está aqui então ele diz que Deus está no centro da primeira ressurreição para a qual o Senhor está encorajando e pressionando toda essa geração para participar e ele está dizendo no versículo 21 que aquele que nunca conheceu o pecado Deus o fez nosso pecado para que mesmo nós nos tornássemos justiça de Deus então a mensagem da primeira ressurreição está centralizada na justiça de Deus a justiça de Deus na igreja porque aquele que não tinha pecado Deus o fez pecado por nós para que agora nele fôssemos feito justiça de Deus ele está dizendo que a justiça de Deus é obrigatória para você participar da primeira ressurreição estas são coisas sérias do povo abençoado o Deus Todo-Poderoso está vindo para ajudar uma geração lutando pelas almas dos rebeldes Deus não quer que você vá para o inferno e ele diz no livro de Levítico 10 10 Levítico 10 10 ele diz para que você possa distinguir entre o santo e o profano entre o santo e o impuro entre o puro o limpo e o sujo isso é sério então a mensagem da ressurreição como você vê há duas ressurreições há uma separação há duas ressurreições então é a mesma coisa com a mensagem da ressurreição é para separar a terra em dois grupos é para poder se separar em dois grupos ou para ressuscitar para a vida eterna ou para ressuscitar para a morte eterna a segunda morte juízo terror punição condenação tormento no lago de fogo então se você tem escolher se você quer ressuscitar para juízo na segunda ressurreição ou para a vida eterna na primeira ressurreição que é o arrebatamento é por isso que você diz você vê você vê o Senhor no livro do apocalipse ele diz escreva as coisas que você vê as coisas que você viu as coisas que você está vendo e as coisas que ainda vão acontecer estas são as coisas que virão e isso abre uma porta de ouro para você para se preparar agora aqui na terra aleluia então quando você olha apocalipse enquanto eu termino esta esta introdução você vê o arrebatamento você vê as coisas que vão acontecer você vê o arrebatamento que João viu ele sobe apocalipse 4 e ele diz depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas coisas apocalipse 4 1 então apocalipse 5 ele agora fala a respeito dos eventos do rolo de Deus e apocalipse dos 6 ao 19 ele fala a respeito da ira de Deus a dispensação do juízo de Deus para os rebeldes do capítulo 6 ao 19 portanto o Senhor está dizendo escolha escolha o cordeiro porque eu olhei e porque eu olhei e vi um cordeiro como tendo sido morto é o versículo 6 e que estava de pé no trono de Deus apocalipse 5 versículo 6 cercado cercado pelos quatro seres viventes e os anciãos o cordeiro tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra o Senhor está apresentando o sangue de Jesus antes de apocalipse 6 e depois o que vai acontecer até o 19 então você vê que maravilhosa oportunidade povo abençoado porque o Senhor está dizendo que santidade separação santidade vocês todos sabem que o livro de Levítico é essencialmente a santidade de Deus revelada é por isso que lá ele diz então aqui vocês tem que aprender a separar-se você tem que aprender a separar o santo daquilo que não é santo que é profano você tem que aprender a separar aquilo que é puro e aquilo que é impuro na sua própria vida na igreja e ele diz no livro de Levíticos 11, 44 ele diz eu sou o Senhor seu Deus consagre-se e sejam santos porque eu sou um santo este é o centro esta é a mensagem que está ressoando no centro da mensagem da ressurreição do santo porque ele está dizendo em Hebreus 12, 14 em Hebreus 12, 14 ele diz o seguinte esforce-se para viver em paz com todos com todos os homens e para ser santos e sejam santos porque sem santidade ninguém ninguém verá o Senhor é isso que o Senhor está trazendo na mensagem da ressurreição onde ele está encorajando vocês a participar da primeira ressurreição no livro de Mateus 5, 48 ele diz enquanto terminamos esta introdução nesta noite ele diz 48 versículo 48 portanto sejam perfeitos como o perfeito é o vosso Pai do Céu e perfeito aqui significa santo ele está agora pressionando a igreja para ser santo através da mensagem da ressurreição dos santos é por isso que esta é uma oportunidade tão ampla povo abençoado uma oportunidade maravilhosa para cada pessoa poder entrar no reino de Deus 1 Coríntios 1 em 30 enquanto nós terminamos esta introdução ele diz é por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus porque é por causa dele de Deus que vocês saem em Cristo Jesus o qual se tornou para nós sabedoria de Deus em outras palavras ele é a nossa justiça a nossa santidade e redenção Jesus é tudo para nós porque Cristo é para nós sabedoria sabedoria de Deus redenção justiça e santidade ele é tudo para nós então povo abençoado em uma poderosa nota tão maravilhosa estou me deliciando vamos fazer um pequeno intervalo e quando voltarmos agora nós vamos lidar com a segunda ressurreição só um cântico de adoração eu vou me assentar aqui por 4 5 minutos eu vou me sentar aqui para dar um descanso para vocês em Swahili eles dizem para você descansar um pouco então nós vamos apertar os cintos e vamos decolar e lidar com a segunda ressurreição o Messias está vindo Jesus ama vocês muito obrigado todarabá bem povo abençoado eu agora quero que nós examinemos a segunda ressurreição e nós vemos muito claramente que é o livro de Daniel que define a visão de 4 de março 4 de março do ano de 2022 Daniel capítulo 12 versículo 12 isso é o que ele diz ele diz multitudes que dormem no pó da terra ressuscitarão alguns para a vida eterna outros para a vergonha e horror eterno então nós vemos muito claramente que o Senhor está falando com esta geração a respeito do fato de que há vida depois desta vida que esta terra o mundo não é o seu lar e ele diz que há consequências para uma vida vivida no pecado e ele diz que neste momento há tanto pecado sexual em toda a terra agora e mentira e corrupção todos estes pecados ele diz vai atrair consequências porque ele está dizendo que uma vida vivida em santidade atrai a recompensa de Deus que é a vida eterna então ele diz que aqueles que vivem em santidade eles terão vida eterna no céu em outras palavras eles participarão da primeira ressurreição e nós vemos e nós vemos também em João 5 28 e 29 em João 5 28 e 29 novamente ele faz a mesma difotomia ele os divide em dois grupos João 5 onde ele diz não fiquem maravilhados com isso porque o tempo está chegando quando aqueles que estão nos seus túmulos ouvirão a sua voz e sairão significando todos vão sair dos túmulos todos vão ressuscitar então aqui ele está falando da ressurreição universal quando todos vão ressuscitar devido a ressurreição de Cristo ele disse aqueles que fizeram o bem nesta vida versículo 29 agora os que fizeram o bem nesta vida vocês estão entendendo a oportunidade que o Senhor está avançando para vocês hoje para que vocês possam escolher uma vida santa versículo 29 João 5 ele diz os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida para a vida eterna aleluia e aqueles que ele diz e aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados esta é uma palavra muito séria condenados então ele divide a terra inteira em dois grupos aqueles que vão escolher a santidade neste tempo uma vida reta uma vida cheia de temor de Deus em santidade ele irá recompensá-los ele vai abençoá-los com a vida eterna então é muito claro aqui ele não está dizendo que você tem que pagar essa quantidade de dinheiro você não precisa ir a uma universidade não ele está dizendo que qualquer pessoa nesta terra pode escolher a vida eterna hoje totalmente de graça sem pagar nada ele também nos disse no livro de atos 24 do 20 eu estou simplesmente tocando a primeira ressurreição antes de irmos para a segunda atos 24 15 ele diz e eu tenho a mesma esperança em Deus como estes homens também tem veja de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos e é por isso que ele diz por isso eu procuro sempre manter conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens aleluia isso é muito sério o povo abençoado absolutamente sério manter sempre a consciência limpa que Deus pode ser capaz de nos dar uma oportunidade tão maravilhosa de esperança esperança além do túmulo e nós vimos muito claramente que a mensagem da ressurreição está no centro da experiência de adoração cristã que sem ressurreição não temos esperança e ele diz agora nós temos esperança então ele diz que ele vai ressuscitá-los tanto os justos como os injustos e no romanos o romanos 8-11 ele diz ele diz o seguinte então ele diz se o mesmo espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também habita em vocês ele está dando a mesma esperança para vocês e ele diz que essa comunhão com o Espírito Santo ele diz então ele está realmente dizendo que ser nascido de novo é a mesma coisa é a melhor coisa que já aconteceu nesta terra porque ele diz então o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também ressuscitará os vossos corpos mortais por meio deste espírito do seu espírito que habita em vocês o Espírito Santo e nós vimos muito claramente que esta primeira ressurreição é que caracteriza o arrebatamento da igreja e também está associado com o arrebatamento onde em 1ª Tessalonicenses 4 do 3 ao 8 ele diz por óbvio o Senhor descerá naquele dia dizendo e os que dormem Cristo serão os primeiros a encontrar o Senhor nos ares esta é a primeira ressurreição quando o Senhor mesmo descer do céu com os seus santos os primeiros que vão ressuscitar são aqueles que dormem em Cristo esta é a primeira ressurreição uma primeira esperança ele diz você não pode ouvir esta esperança e então continuar no pecado como você viu nesta geração presente então no livro de Filipenses estou abençoado enquanto eu resumo isto para vocês Filipenses 3 do 10 ao 11 ele diz e ele diz eu para conhecer a Cristo Jesus ele quer conhecer o poder da sua ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo tornando-se como ele para conseguir para alcançar a ressurreição dos mortos este deve ser o desejo do crente o clamor do crente o maior anseio da vida dos crentes aleluia esse ano desejando ardentemente ser como ele semelhante a sua ressurreição para desfrutar do pastor do poder que o ressuscitou dentre os mortos e o lançou para dentro do reino da glória dele onde ele diz no versículo 20 e 21 no mesmo Filipenses 3 então ele diz lindamente que agora você não pertence mais a esta terra porque ele diz porque a nossa pátria a nossa cidadania está nos céus em outras palavras vocês que estão focados na primeira ressurreição vocês não pertencem a esta terra e onde também nós abordamos o salvador ele diz o Senhor Jesus Cristo olha isso agora aleluia 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 ele diz que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio inclusive o sol as galáxias as estrelas tudo aleluia você vê o tanto de poder que é necessário para sustentar todo o universo com seus trilhões de galáxias e trazer tudo sobre o seu controle dizendo que ele diz que ele sustenta tudo no seu lugar para que todos os trilhões de planetas que ficam gravitando girando em torno de si mesmo e um dos outros eles não batem um nos outros ele diz que por este grande e enorme poder ele vai transformar os seus corpos corruptivos os corpos de pecados para que então vocês se tornem semelhantes ao corpo da sua glória então esta é a primeira ressurreição o poder da ressurreição e é por isso que no livro de 1 João capítulo 3 versículo 2 ele diz ele diz filhinhos agora nós somos filhos de Deus mas o que nós seremos ainda não sabemos o que haveremos de ser mas nós sabemos que quando Cristo Jesus se manifestar na sua vinda nós seremos tal qual ele é porque então nós o veremos tal qual ele é 1 João 3 2 em diante significando que vocês terão corpos gloriosos como o dele corpos eternos como o dele essas são algumas das coisas enquanto nós estávamos olhando a primeira ressurreição então nesta noite eu quero começar agora a examinar a segunda ressurreição o que é a segunda ressurreição o que é isso que se constitui a segunda ressurreição porque nós vimos que uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para vergonha eterna e horror eterno então em outras palavras o Senhor está dizendo que tem olam a eterno você ressuscita para a vida eterna mas outros também vão ressuscitar para juízo eterno em outras palavras será eterno para sempre para sempre vai durar enquanto o Senhor viver então por que que aqueles que participam da primeira ressurreição há aqueles que ressuscitarão para a primeira ressurreição e há também aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição e o Senhor está apontando para a igreja a primeira ressurreição entretanto nós vemos que as duas ressurreições elas são separadas por um milênio pelos mil anos do reino de Cristo o reino milenar então Daniel 12 ele diz que aqueles que são ressuscitados para vergonha e horror eterno ele está dizendo que estes eles vão ressuscitar para horror eterno para eterna repreensão para eterna vergonha para destruição eterna para punição eterna para tortura eterna para tormento eterno para porque Deus estará desgostoso com vocês eternamente para o juízo condenatório de Deus para o juízo para o juízo eterno para vergonha eterna para horror eterna então vamos observar este grupo que vai ressuscitar para juízo e da forma como o tempo voa povo abençoado este é um assunto muito extenso eu não sei o quanto que nós vamos poder ir nesta noite mas novamente ele diz em Apocalipse capítulo 20 abra comigo lá nós vamos começar novamente com aqueles que ressuscitam para a vida eterna a partir do 4 ao 6 então você vai ver a segunda ressurreição aqui Apocalipse 20 4 ele diz vi tronos nos quais se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar e eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus então em outras palavras ele está dizendo que ele os viu ressuscitados e eles receberam corpos gloriosos e eles agora estavam sentados nos seus tronos com aqueles corpos gloriosos eles não adoraram a besta então isto fala muito para a igreja se você quer saber a identidade daqueles que participarão que vão participar da primeira ressurreição porque ele está dizendo que eles não adoraram a besta significando que eles viveram a vida separada número um número dois significando que eles sofreram a rejeição se você quer saber as coisas que você tem que incorporar e cultivar na sua vida é você tem que se separar e você tem que sofrer a rejeição você não segue as multidões você se separa e sofre a rejeição das multidões até mesmo vocês estão sendo chamados para isso agora para serem separados separarem-se do pecado porque ele está dizendo eles não adoraram a besta então você pode ver qual firme era a fé deles zero tolerância e eles tinham zero tolerância ao pecado cultivaram em suas vidas zero tolerância ao pecado e este é um tempo muito difícil quando aqueles que se recusarem a receber a marca da besta ou a sua marca eles vão ser mortos então em outras palavras você pode dizer que até mesmo a faca para matá-los ou o machado para decapitá-los eles não verão a morte tudo que eles verão é a ressurreição de Cristo eles não nem atentam para o perigo que eles correm eles só veem a ressurreição de Cristo e o poder de Jesus para ressuscitá-los eles nem percebem o perigo e a morte e a dor porque eles estão olhando para o poder da ressurreição de Jesus porque eles sabiam que a vida eterna no céu é um tempo muito longo e a vida e a eternidade no inferno é um tempo muito muito longo então eles escolheram o céu e disse isso é uma decisão fácil isso é uma decisão muito óbvia eu escolho o céu é por isso que eles não adoraram a besta então não importa é por isso que fala da perseguição que eles sofreram e zero tolerância ao pecado que eles tiveram e eles ficaram firmes firmes agarrados à sua fé a perseguição pela qual eles passaram e a perseverança que eles sustentaram eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa ou em suas mãos eles ressuscitaram eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante mil anos em outras palavras ele está dizendo que essas são uma série de ressurreições que se constituem da primeira ressurreição e esta primeira ressurreição é separada da segunda ressurreição pelo reino milenar de mil anos ele está dizendo que dentro da primeira ressurreição há algumas diferenças nesta primeira ressurreição algumas pessoas diferentes mas esta primeira ressurreição ela é separada da segunda ressurreição para juízo por um intervalo de mil anos mil e oito anos mil e sete anos sete anos de tribulação e então mil anos do reinado de Cristo depois deste período então haverá o juízo final e a segunda ressurreição para juízo na kukwajile kukwajile uokovu lakini badaye sasa naona wanapewa taji hapa wako enzini na Cristo hapa hilo ni ufufua kwanza vile biblia natuambia lakini sasa okienda kwenye kitengo chapili kufua apili kuna tafautia mbeaka alf moja mbae metenganisha haya ufufua mbili lile la kwanza na lapili lapili natendeka mushoni kabisa paale mbapo sasa kuna wana gen amu wakati itano state in akujia então ele está dizendo que há muitas ressurreições inseridas dentro da primeira ressurreição a primeira ressurreição é constituída de várias ressurreições você pode começar com o tempo do arrebatamento e então há aqueles que recebem Cristo e morrem pelo evangelho durante a tribulação e ele está celebrando-os aqui ele diz que eles se recusaram a receber a marca da besta e eles recusaram-se a adorar a besta e eles ressuscitaram significando que eles foram decapitados mortos mas eles voltaram a viver eles ressuscitaram eles ressuscitaram eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante mil anos e é por isso que eu estou dizendo que a primeira e a segunda ressurreição estão separados pelo reino milenar o milênio do reino de Cristo porque ele diz o restante dos mortos não voltou a viver até se completar os mil anos estes são os que serão ressuscitados para juízo eles permaneceram na morte e então ele os caracteriza dessa forma aqueles na primeira ressurreição ele chama bem-aventurados e santos são os que participam tem parte na primeira ressurreição ele diz bem-aventurados e santos então é melhor você permanecer no caminho da santidade no caminho que caracteriza a sua vida na santidade então ele diz o seguinte a segunda morte não tem poder sobre eles então o lago de fogo não pode te reivindicar quando você anda em santidade e você participa da primeira ressurreição mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos então a grande coisa que eu quero trazer aqui é essa separação entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição pelo reino milenar de Cristo se você olhar o livro de Judas enquanto lentamente nós entramos agora na segunda ressurreição Judas do versículo 14 ao 15 veja o que ele diz ele diz Enoque o sétimo depois de Adão versículo 14 profetizou a respeito deles ele disse veja eis que o Senhor veio entre as suas santas viria para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente então o Senhor está vindo para definir para vocês o que significa participar da segunda ressurreição é a ressurreição ele diz em que você ressuscita para ter que encarar o juízo de Deus porque ele está dizendo porque naquele tempo quando você ressuscitar no meio do milênio ele diz é isso que acontece o Senhor ele diz o Senhor virá com os milhares e milhares dos seus santos para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e ele diz e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores índios falaram contra ele e aí ele fala que palavras insolentes são essas essas pessoas vivem se queixando são descontentes com a sua sorte seguem os seus próprios desejos impuros são cheios de si mesmos adunam os outros por interesse então quando você olha Judas 14, 16, 15 você vê como que eles vão ressuscitar para a segunda ressurreição e vão ter que suportar o juízo de Deus e então eles serão enviados para o lago de fogo então a segunda ressurreição é juízo a segunda ressurreição é terrível porque Deus diz que a oportunidade está disponível agora para você escolher a justiça e para ser santo mas ele disse você rejeitar o dom da vida da vida eterna o dom da santidade se você rejeitar isso então ele diz que ele não tem outra escolha a não ser de julgar por que? porque Jesus já ressuscitou e eu me lembro quando ele me levou no templo da tribulação este é o templo que vai ser construído em Jerusalém e eu me lembro que por 32 dias e noites direto ininterruptos quando o Senhor me mostrou como que aquele templo será construído e Deus Pai estava andando comigo todas as noites quando parávamos aqui hoje no dia seguinte ele continuava no mesmo lugar ele dizia deste lugar aqui não haverá adoração ele andou comigo direto por 32 dias e 32 noites e ele mostrava a cada lugar em cada lugar ele mostrava aqui não haverá adoração aqui vai acontecer isso isso e aquilo e eu me lembro de quando eu entrei no templo da tribulação quando eles estavam sacrificando os cordeiros voltando ao sacrifício antigo e Deus disse diga para eles que Cristo já foi sacrificado e já ressuscitou e ele falou isso em uma forma muito forte em uma nota muito forte ninguém pode perder então ele diz enquanto a primeira ressurreição te conduz para a vida eterna no reino eterno e em eterna celebração com Deus a segunda ressurreição entretanto te traz para a destruição tormento tormento eterno tortura eterno juízo eterno condenação eterna separação eterna de Deus então qual delas você vai escolher nesta noite porque a escolha para mim é muito clara e muito simples que é escolher a vida eterna e é por isso que para enfatizar novamente o que significa esta segunda ressurreição abram comigo no livro do Apocalipse capítulo 14 do 9 ao 11 abram comigo povo abençoado no livro do Apocalipse capítulo 14 do versículo 9 ao 11 ele diz ele diz um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão na sua mão também beberá do vinho do furor da fúria de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira então ele está falando a respeito do sofrimento da longanilidade de Deus que por muito tempo Deus se restringiu o Senhor se segurou e avançou a graça avançou a compaixão avançou o amor avançou o sangue e o arrependimento mas ele está dizendo que o tempo chega agora quando a graça será removida quando você entra agora aonde você vai ter que encontrar a graça severa aquilo que você vai chamar de graça severa que é a tribulação que se você nascer de novo você tem que ser decapitado durante o tempo da tribulação então ele está dizendo que quando a ira dele desce para os rebeldes aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição ele clamou todos os seus clamores ele apelou até exaustão até exaustão então agora ele diz quando ele está julgando aqueles que recorjeitaram Jesus e foram rebeldes e não foram santos quando agora eles ressuscitam e ele está julgando eles agora é o juízo de Deus sem nenhuma graça sem mistura é só juízo não há mais graça é só fúria é só a ira de Deus e esse é o juízo para o qual nós os profetas viemos para que nós possamos alertar vocês para não ir nesta direção para que vocês possam escolher o reino de Deus porque ele está dizendo com toda a força puro sem misericórdia sem compaixão a pura ira de Deus que Jesus bebeu por você mas você rejeitou isso cale-se de ver da ira da fúria de Deus sem mistura sem nenhuma pitada de graça ou misericórdia que Jesus bebeu por vocês em favor de vocês mas infelizmente vocês rejeitaram que Jesus bebeu Eles também beberão do vinho da fúria de Deus Que foi derramado sem mistura No cálice da sua ira Ele está dizendo Ou você recebe a morte Substitutiva de Cristo Ou você vai ter que suportar As consequências de seu pecado Por si mesmo Vai ter que beber Você mesmo É deste cálice Então aqueles que ressuscitam Na segunda ressurreição Eles são ressuscitados Para encarar o juízo E suportar as consequências Dos seus próprios pecados E neste lugar Você vai encontrar muitos pastores também Muitos cristãos Pessoas que receberam Jesus E tornaram-se descuidados Com a sua salvação Até perder a graça Porque eles preferiram o pecado Especialmente o pecado sexual A cobiça E o dinheiro Eles pebem a salvação Porque escolheram o pecado Especialmente o pecado sexual E o dinheiro O amor ao dinheiro Estes agora são aqueles Que vão participar Da segunda ressurreição Está escrito deles Eles serão atormentados Com esse choque ardente Na presença dos santos anjos E do cordeiro Olha o tormento Eles serão atormentados Na presença do cordeiro E dos seus santos anjos Em outras palavras Enquanto eles estão sendo Atormentados Eles poderão ver Cristo A quem eles rejeitaram Agora no tormento Eles verão Cristo Exaltado Eles os desprezaram na terra Então Enquanto eles são atormentados Eles verão Cristo A quem eles rejeitaram Sendo exaltado Glorificado E entonizado Para sempre E naquele tempo O fogo está furioso E eles dizem Ai Eu não consigo respirar Ai Ai Eu não posso respirar Me perdoe Me perdoe Eu não vou fazer de novo Bilhões e bilhões De pessoas gritando isso Para sempre Há um dia que eu vou colocar Este fogo furioso Aqui na tela Para dizer para vocês Até mesmo isso é nada Comparado ao fogo Que nós vimos O lado de fogo As pessoas estarão Eternamente gritando Ai 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 Eu não consigo respirar Por favor Me perdoe Eu não vou mais pegar Eu não vou mais Agora eu vou fazer de novo Me perdoe Sitarudia Tana I will not repeat again I will listen to your prophets I will disobey the men Eu não vou desobedecê-los Novamente É uma tremenda escolha Que o Senhor está colocando Diante desta geração Para escolher entre O lago de fogo O enxofre ardente E a vida eterna Lembre-se Que o inferno Não é um centro De reabilitação Não O inferno É eterno Quando você entra lá Não tem como sair Como voltar Será eternamente Olam Será horror eterno Ele diz Que não Não tem feriado Não tem noite Não tem descanso A noite Final de semana Não É tormento Total Para sempre Na sua tela Isso que você está vendo Não dá nem para comparar Com o lago de feriça Um pequeno deslumbre Porque aqui dentro Você não consegue respirar O lago de fogo Enxofre é inacreditável Onde A parte de cima Parece É um fogo Vermelho Um fogo escuro Na superfície E um fogo vermelho Embaixo Que vai Queimar até os ossos A parte de cima Parece como Uma parte Uma crosta Mas se move Assim como As ondas de lago Movem-se Este fogo Ele é vivo Ele se move Como as ondas de lago E a parte de baixo Isso é superfície A parte de baixo É como um fogo Vermelho Que queima Até os ossos Então Ele diz É vermelho E quente E é como Uma crosta Que se move Como as ondas de lago Mas quando abre Assim Você vê que lá dentro Tem as Chamas Vermelhas E amareladas E está queimando Tentamente os ossos Na parte de baixo É isso que Deus Está dizendo Disse os profetas de chegou Ninguém pode escolher Isto para viver Eternamente E ele diz Que a fumaça Do seu tormento Sobe Para todos sempre Pelos séculos Dos séculos Enquanto Deus Viver Você estará lá Tormentado E destruído Lá Para sempre Eternamente E não haverá Dia Nem noite De descanso Para aqueles Que adoraram A besta E a sua imagem Ou para qualquer um Que recebe A marca Do seu nome Então Pouvo Abençoado Novamente No livro Apocalipse 14 Do versículo 9 Até O 11 Você vê Uma tremenda Imagem Daquilo Que define A segunda Ressurreição Para juízo O livro De Marcos Capítulo 9 Para que vocês Possam entender Quem são eles O que é que os Caracterizam Estas pessoas Que vão entrar Na segunda Ressurreição Para juízo Qual é a característica Dele Marcos 9 O livro de Marcos Capítulo 9 Abram comigo Do 43 Do 43 ao 49 Vai ser suficiente Marcos 9 43 em diante Ele diz Do 43 ao 48 Nós podemos ler juntos Ele diz Então se a sua mão Te fizer tropeçar O Senhor agora Está levantando Uma forma De impedir E dizer Quão terrível Será participar Da segunda Ressurreição Então ele Ele desenha Ele faz a linha E ele diz E ele levanta Uma bandeira Vermelha E diz Não passe Para cá Não atravesse Essa linha Vermelha Então ele diz Se a sua mão Te fizer tropeçar Ou seja Se te fizer pecar Em outras palavras Ele diz Corte-a Essa é a palavra Corta É melhor Você entrar Na vida eterna Mutilado Mutilado Sem mão Do que Tendo as duas mãos Ir para o inferno Ir para o lado De fogo Essa é uma Se tem algo Que o Senhor Quer levantar Para esta geração Para te impedir De participar Dos eventos Da segunda Ressurreição Essa é uma Isso é uma Enorme Bandeira Vermelha O Senhor Está fazendo isso Para te impedir De entrar nisso Em outras palavras Para que os seus corações Fiquem Aterrorizados Para a respeito Do juízo de Deus Para que vocês façam Tudo agora Para entrar Na vida eterna Se a sua mão Te fizer pecar Ele diz São três Palavras Corta Três sílabas Ele diz É melhor para você Entrar na vida eterna Multilado Do que tendo As duas mãos Ir para o lago De fogo É melhor Entrar no céu Sem mãos Onde o fogo Nunca apaga Ele diz Se o seu Para te fizer Tropeçar Corte-o É melhor para você Entrar na vida eterna Aleijado Sem pés Do que ter Duas pernas E dois pés E ser lançado No lá no eterno E se o seu olho Te fizer tropeçar Olhando Para mulheres nuas Para no ver Essas mulheres Nos seus escritórios Onde você estiver Se este seu olho Te fizer pecar Combiçando mulheres Combiçando pecado sexual Ele diz Arranca-o Arranca-o É melhor Para você Entrar no reino De Deus Com um olho Só Do que ter Os dois olhos Ter lançado Num lago De fogo No eterno O fogo eterno Onde o seu verme Não morre E o fogo Não apaga Onde o seu verme Não morre O fogo Nunca apaga Então Deus está Descrevendo A segunda ressurreição Ele está levando A advertência Para a geração E dizendo Por favor Não entre lá Deus implorando Para essa geração Por favor Não entre lá E ele diz Aquele lugar É lugar Para as pessoas Cujas pés Fazem eles pecar E eles não cortam Estes pés Que os fazem pecar É para pessoas Cujas mãos Fazem eles pecar Entretanto Eles continuam Pecando com a mão E não cortam Essa mão Pode ser o seu amigo Mais próximo Eu não quero dizer Mas pode ser A sua esposa Essa mão Pode ser o seu amigo Mais próximo Ou a sua esposa Ou o seu marido Que te faz pecar Esses são momentos Da realidade Na igreja Onde decisões Tem que ser feitas Só você sabe Quem é essa mão Que te faz pecar Mas eles Simplesmente Deixaram a mão deles Ajudando eles a pecar Então Estes são aqueles Que agora São confrontados Com este tremendo Lago de fogo A segunda 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 Ele diz É um lugar Para aqueles Cujos pés E cujos olhos Fazem eles pecar E eles não cortam Este pé E eles não arrancam Este olho E continuam pecando Este olho Pode ser o seu trabalho Este olho Pode ser o seu Marido Seu filho Ou a sua profissão E o Senhor Diz Se isso te faz pecar Corta fora Porque a vida O inferno eterno É um tempo Muito 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 Lundo O inferno Eterno É um tempo Muito Lundo No fogo Então quando ele vem Para falar da segunda Resurrecção Então quando ele vem Para falar da segunda Resurrecção O Senhor levanta Uma bandeira vermelha Para esta geração E diz Por favor Não vá lá Por favor Não entre lá E é por isso que em Isaías 66, 24 Ele diz E ele diz Eles sairão e verão os cadáveres Daqueles que se rebelaram Contra mim Então é aquele lugar Para os redondes Aqueles que se rebelaram Contra Deus São estes que vão participar Da segunda Resurrecção Quando eu olho para esta geração Eu vejo rebelião Tão alto Toda uma geração Significando Vocês estão a caminho Da segunda Resurrecção A caminho Do lago de Fora Não Sérgio E vocês se arrependam É por isso que eu venho Anunciando Arrependimento Arrependimento Volte Dá meia volta Saia deste caminho Volte Para Jesus Quando você olha Os cristãos Quando você olha Para o corpo de Cristo Só o corpo de Cristo O que é que você tem? Já pelas vestes deles Vocês veem Belião contra Deus Pelo estilo de vida deles O que é que você vê? Você vê Rebelação Rebelião Contra Yahweh Pela forma Como eles adoram Você já vê Rebelião Essa é uma geração Rebelde É por isso Que eu feri a terra Com a guerra Que vocês estão vendo Na Ucrânia E é por isso Que eu dei um passo A frente Pelo comando De Deus E feri a terra Inteira Com o coronavírus Isso não é Uma situação Imaginária Isso está acontecendo Agora mesmo Na terra Essa é uma geração Rebelde E ele diz Aqueles que se rebelaram Contra mim E ele diz Isso aí é 66,24 O verme que devora eles Não morrerá E o fogo que vai queimá-los Jamais se apagará E eles serão repugnantes Causarão repugnância A toda a humanidade Este é um lugar Terrível para ir Então vocês entendem Quando o Senhor Falou comigo Naquele 4 de março Do ano de 2022 A respeito Da ressurreição Dos santos Vocês estão entendendo Estão tão críticos E as bandeiras De advertência Que ele levantou Para esta geração Então é uma coisa Terrível Perder a primeira Ressurreição Entretanto Esta geração Está me ouvindo Me assistindo Até Gisborne Wellington Todos vocês Que estão sintonizados Em toda a terra O Senhor está falando Muito claramente Aqui Que agora mesmo Vocês têm uma escolha Maravilhosa De evitar isso Não, é chamada Gisborne Sidney é na Austrália Então Se há uma hora Para retornar Para dar meia volta Sair do pecado Voltar para Jesus Voltar para a santidade Esta é a hora Para dar meia volta E retornar para Jesus Este é o salvo momento Na igreja Então se você Queria entender O que significa Estar na segunda Ressurreição Agora Aí está Isso não é Uma brincadeira Você vai Ressuscitar Para juízo E é por isso Que ele diz Bem-aventurados Os santos São aqueles Que tem parte Que participam Da primeira Da ressurreição No arrebafamento Eu quero pintar Para vocês Agora Um terceiro E quarto Exemplo Daqueles Que vão participar Da segunda Ressurreição Então eu vou fechar Este sermão E eu disse Que o propósito É simples Separação E santidade Sede santos Porque eu sou santo Para que vocês Possam participar Da vida eterna Tentidade Apocalipse Apocalipse Capítulo 20 Versículos De 11 A 15 Apocalipse Capítulo 20 Versículos De 11 A 15 E eles são Apresentados Diante do Grande Trono Branco Do juízo Ele diz Depois disso Viu um Grande Trono Branco Então eu vi Um grande Trono Branco E aquele Que nele Estava Assentado De cuja Pretença A terra E o céu Fugiram E não Se achou Lugar Para eles Significando Eles simplesmente Dissiparam Evaporaram Diante do Terror Daquele Que está Sentado Do trono O céu E a terra Desapareceram Eles foram Desconstruídos Eles Desapareceram Eles foram Totalmente Eles desapareceram Totalmente Então você pode imaginar Daqui Antes de continuarmos Que a primeira Ressurreição Vai ser Caracterizado Jesus Obrigado Jesus Celebrações De júbilo Enquanto a segunda Será Você pode imaginar A diferença Entre os dois É inacreditável Na primeira Ressurreição A verá Júpilo Alegria De galeguele De júbilo Obrigado Senhor Obrigado Enquanto que a segunda Será É inacreditável É inacreditável Haverá choro Lamento E ranger de dentes Na segunda Ressurreição Enquanto que a primeira Será celebração Poupa e circunstância Alegria Indescritível Com o Senhor Vigeleguele Com Jesus Um som De celebrações E alegria Enquanto deste outro lado Haberá choro E ranger de dentes E gritos Somente os dois Destinos eternos Você vai escolher Neste dia Dois Você vai escolher Nesta noite Então Eu vi também os mortos Grandes e pequenos De pade Ante do trono Ele está dizendo Não importa Se você é um rei Nesta vida Ou você é um presidente Nesta vida Ou você é um primeiro ministro Nesta vida Ou você é um emir Ou um sultão Nesta vida Se você é um bilionário Ou um professor de cirurgia Não importa Professor Em oncologia Não importa Que você seja uma pessoa Simples ou altamente educada Ele está dizendo Que posição social Não vai importar Naquele dia Ele diz Então eu vi os mortos Grandes e pequenos Grandes e pequenos Os bilionários E as pessoas Mais simples Agora Todos juntos Em um único lugar De pé diante do trono E livros foram abertos E outro livro foi aberto Que é o livro da vida Os mortos que foram julgados Os mortos Foram julgados De acordo com o que eles tinham feito Segundo o que estava registrado Nos livros Significando O que você está fazendo agora Quando a voz está gritando Prepare o caminho O Messias está vindo Então Se você Isso vai mudar A sua vida Ou não É isso O que vai ser registrado E então vai determinar O seu destino Se você ouviu Essa voz Que está gritando Por arrependimento E preparação Para a vinda Do Messias Ou não Então Essa segunda Ressurreição Os mortos foram julgados De voltar a viver Então ele diz O mar Deu os mortos Que nem lhe sabiam Então Até mesmo Os que morreram No mar Vão ressuscitar Para juízo E cada pessoa Foi julgada A morte E o Hades Entregaram os mortos Que nem lhes haviam E cada um Foi julgado De acordo Com o que tinham feito O que você faz Aqui Hoje É tão chave A eternidade A sua eternidade Está sendo determinada Agora Você mesmo Está Determinando O seu destino Eterno Agora Pela forma Como você Está conduzindo A sua vida Uma geração Que ama Pecado sexual Definitivamente Você sabe Que você Está Preparando Seu destino Em um lugar Chamado Lago de fogo A não ser Que você Se arrependa Ele diz O lago de fogo É a segunda morte Versículo 15 Ouça o versículo 15 Ele diz Que o nome de alguém Não foi encontrado No livro da vida Este foi lançado No lago de fogo Então o que é que o Senhor Está dizendo Ele está dizendo Que a segunda Resurreição É absolutamente Aterrorizante Horrendo É uma desgraça Eterna Uma vergonha Eterna A sua Degradação Eterna É uma Destruição Eterna De você É um juízo Eterno Tortura Eterna Tormento Eterno Eterno Choro Lamento E ranger E o Senhor Está te impelindo A se arrepender E se apartar Do pecado E recebeu Cristo Jesus Para que você possa Fazer parte Daqueles que vão Ressuscitar Para a vida Eterna Aqueles que querem Receber Jesus Repitam essa oração Depois de mim Diga Poderoso Senhor Jesus Eu não quero ser lançado No lago de fogo E hoje eu abro meu coração Para ti Senhor Jesus E eu te recebo Jesus Como meu Senhor e Salvador E eu te peço Meu Senhor Jesus Meu Pai E eterno Que tu possas vir Ao meu coração E ser o meu Senhor E ser o meu Salvador E assuma a autoridade total Sobre a minha vida E guia-me em santidade Para que eu seja totalmente Separado Da corrupção Da corrupção E decadência Moral Desta vida Para que eu possa Ser separado Do pecado sexual Que caracteriza Esta geração Senhor Senhor Guia os meus passos Comanda os meus passos Para que eu possa andar Em direção Ao eterno reino De Deus Eu creio que tu morreste E ressuscitaste novamente Para que eu possa participar Para que eu possa participar Da minha vida eterna No poderoso nome de Jesus Para mim Eu nasci de novo hoje Amém Que o Senhor os abençoe O Messias está vindo A guerra na Ucrânia Vai ficar pior Estritamente baseado Nas palavras Da minha língua E o juízo que está vindo ao Kenyan É insuportável Vai ser inacreditável Inacreditável derramamento De sangue O sangue vai fluir De uma forma inacreditável Nesta nação Eu vejo pessoas Procurando seus amados Nos diferentes Necrotérios A direita e a esquerda A não ser que o Kenyan Se arrependa Então povo abençoado O Messias está vindo Estejam prontos O tempo todo E lembre-se que Sem santidade Ninguém verá o Senhor Eu já vi a vinda do Messias Eu vejo ele vindo O tempo acabou Obrigado Então povo abençoado Antes de continuarmos Com o segmento do avivamento Nesta noite Eu quero dizer o seguinte Que é estritamente baseado Na mensagem Que o Senhor Deu nesta noite Quando o Senhor Traz à frente Uma mensagem Tão séria De extrema gravidade Assim Isto deve fazer o seguinte Em você Número um Deve te dar Um grande peso Pela justiça E deve te fazer Neste tempo Examinar-se A si mesmo E fazer um inventário espiritual Rápido em sua vida E veja Se há coisas Que você está fazendo Em sua vida Que não glorificam O Senhor Ou que podem bagunçar A sua eternidade Você está andando No caminho certo Como cristão Número dois Deve te dar um peso Muito forte Pelos seus amados Que não conhecem a Cristo Porque nesta geração Muitos pais Vêm os seus filhos No pecado E eles permitem Os seus filhos Viver Livres de tudo Façam o que você quiser Eles permitem Que os seus filhos Façam o que eles quiseram Pensando que com isso Estarão amando Seus filhos Mas baseado Na extrema gravidade Desta mensagem Isso deve te dar Um peso Para aqueles Que não são nascidos De novo Para que você possa Buscá-los Incansavelmente Em uma base diária E fazê-los entender O que está vindo Que esta é a hora Na qual está sendo Determinada A eternidade deles E isso é muito sério Quando uma mensagem Como esta é dada Com uma gravidade Tão séria Com gravidade Tão extrema O Senhor Está usando isso Para colocar A gravidade De como você deve Viver a sua vida Como cristão E ele está dizendo Que com este tipo De mensagem Que enfatiza A gravidade extrema Isso deve te fazer Reexaminar A sua caminhada espiritual A sua caminhada cristã A sua salvação Tem que te fazer Reexaminar Por que? Porque você não quer Correr riscos E ser surpreso Naquele dia Com um assunto Tão grave Como é O assunto da eternidade Então isso deve te fazer Sentar sozinho Sozinho Não no meio das pessoas Mas sentar-se Sozinho E examinar-se a si mesmo E perguntar-se Fazer para si mesmo Perguntas Muito substanciais Como Onde eu quero Passar a minha eternidade E se há correções Que você pode fazer Então comece a fazê-las Agora Porque o Senhor Porque o Senhor Diz-se hoje aqui Que ele deu Para esta geração Uma oportunidade De ouro Ele abriu Uma porta De ouro Para eles Porque há evidência Esmagadora Que devem Te conduzir Para o caminho Correto Aleijados Estão andando A nuvem de Deus Veio O céu Foi comandado E a chuva Caiu A evidência Óbvia Mas A respeito da justiça Você não pode Errar nisso Muito poderoso E ele está dizendo Que este tipo De mensagem Deve colocar Um peso Um peso No seu coração Para alcançar Pessoas Alcançar Pessoas Que não conhecem A Cristo Para evangelizar Jesus E o mais importante Anunciar Que a vinda Do Messias Está pronta E está próxima Para que eles Possam se preparar E entrar Na vida Eterna E neste assunto Eu quero aplaudir E agradecer Os diferentes evangelistas Em todo este ministério Os jovens Nas universidades Toda manhã Você vê eles Às seis horas Da manhã Eles entram Nos três Eles estão lendo A Bíblia Para eles As pessoas Acabaram de acordar E você encontra Estes jovens Eles entram Em cada vagão Dizendo Você sabia Que o Monsir Está vindo? Você sabia Que a Bíblia Diz Que sem santidade Você Não vai entrar No céu Então Você começa A alertá-los E ajudá-los A saber Para que agora Eles possam saber Você está ciente Que sem santidade Você não vai entrar no céu? Você está ciente De que você tem Uma oportunidade De mudar a sua vida Nesta manhã Todas as manhãs Eles entram Nos ônibus Nos trens Nos ônibus Nas lojas Está acontecendo Um massivo evangelismo A que está acontecendo No que é agora? Os jovens Estão indo Evangelizando Bem cedinho Quando as pessoas Estão indo Para o trabalho Às seis horas Da manhã Você simplesmente Entra no ônibus Você está indo Para o trabalho Quando o ônibus Começa a ir assim Os nossos jovens Levantam E vocês veem aqui Com um iPad Ele diz Deus este aleijado Ele era aleijado Ele está andando Deus está fazendo Esses maravilhos Para despertar A sua alma Para que você saiba Que o tempo acabou O Messias está vindo Aleijados andando Suos cegos Enxergando Suos ouvidos Lepra sendo linda Um massivo tremendo Um trabalho tremendo Que os bispos Estão fazendo O arcebispo Littunda Eu te abençoo eternamente Pela massiva obra De evangelismo Que está sendo liberada Estadico É tremendo Hivyo basi Linaanza tu kuenda Na mna hii hivi Halafu vijana Wetu katika mabasi Wanamka Wanamka na ipad Wananza kuonyesha Watu na kufanya Winjilisti Na kuonyesha Ukoma Mba umetakaswa Na kuonyesha Viwete ambao Wanatemea Na kuambea Muna jiei hivi Muna jiei hivi Hivyo basi Muna jiei hivi Hivyo basi As kufum Kumbarikiwa Nina kubariki Milele kabisa Kwa sababu Yawijilissim Kukabi E você descobre Que a quantidade De cruzadas Que o arcebis Pro Senei Littunda Liberou Nesta nação É inacreditável Há cruzadas Acontecendo Todos os dias Literalmente O evangelho Está sendo Precado Nas casas E as pessoas Estão recebendo Jesus Aos milhares Neste dia É muito poderoso Isso Quando você ouve Uma mensagem Como esta Você vê que As 8 horas As pessoas Estão cheias Nas cruzadas As 8 da noite Eles estão voltando Do trabalho Das suas lojas Eles estão Com seu casaco Nas costas E tem alguém Lá pregando E adorando E eles estão Recebendo o Senhor Muito poderoso Na casa Do Senhor Os filhos Estão sentados Muitos deles Os pais Estão sentados Neste lado Muitas crianças São filhos Pessoas Vêm das lojas Com seu casaco Aqui E eles estão Olhando Eles estão Estão ouvindo As orações Finais Da cruzada As 8 horas Em Dandora Em Tengela O arcebispo Está lá Eles estão Liberando Um massivo Evangelismo Nesta nação Eu desejo Que todas Essas nações Aprendam 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 Aprenda 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 Eu desejo Que outras Nações Aprendam Com isso Que o arcebispo Sérgio John Littunda Está fazendo Nesta terra Eles simplesmente Receberam A instrução Dos dois profetas E colocaram Seus guerreiros Os seus soldados Que vão até Por terra A infandaria Que vai Através da nação A importância Dos evangelistas Agora O Senhor Está ressaltando A importância Do exército Dos evangelistas Então Uma mensagem Tão grave Como esta Que foi dada Hoje Deve realmente Te colocar Um peso Por aqueles Que não Nasceram De novo E se você Entender Uma coisa Os reportes Que eu estou Recebendo Dos bispos Ou O reporte Que eu recebi Do Dr. JJ E o resto Eles estão dizendo Que os jovens Que estavam lutando Com o pecado Quando eles Começam a pregar As suas vidas São purificadas Eles estão pregando E são santos Eles estão pregando E eles são justos Quanto mais eles pregam Mais santos Eles se tornam Quanto mais eles pregam Incessantemente Mais tantos Eles vão se tornando Mais justos Eles vão se tornando Então Você encontra Algumas pessoas Você encontra Na igreja Pessoas que estão Lutando com o pecado Quando eles Começam a pregar Evangelizando A vida deles São purificadas Porque Você não pode Pregar O que você não vive Então se você Está pregando Santidade A própria santidade Que você prega Santifique a sua vida Os jovens Principalmente A Bíblia diz Ao terminar Aqui Ele diz Daniel 7 9 Do 9 em diante Ele diz Daniel 7 Do 9 em diante Ele diz Ele diz Enquanto eu olhava Tronos Foram postos No lugar E o ancião de dias Assentou-se A sua veste Era branca Como a neve E o cabelo Da sua cabeça Era branco Como a lã Você se lembra A descrição De Cristo Que nós acabamos De ver Em Apocalipse 1 Do versículo 12 Ao 19 A descrição De Jesus Cristo No capítulo De Apocalipse Apocalipse Capítulo 1 Do versículo 12 Ao 19 A descrição De Jesus Cristo Você vê Que é o cabelo De Cristo Então você vê A mesma coisa Aqui A sua veste Era branca Como a neve E o cabelo Da sua cabeça Era branco Como a lã A mesma descrição Entretanto Aqui Ele está descrevendo O ancião de dias Yahweh Meu amigo O seu trono Ardia em fogo E as rodas Do trono Estavam todas Como fogo ardente Incandocente Um rio de fogo Saia De diante Da sua presença Saia Fluia De diante Dele Milhares De milhares E milhares Estavam diante Dele O tribunal Iniciou O julgamento E os livros Foram Abertos No versículo 13 De Daniel 9 Ele diz Na minha visão A noite Eu vi E alguém Eu vi Alguém Semelhante A um filho De homem Vindo com as nuvens Do céu Ele se aproximou Do ancião De dias E foi conduzido Em sua presença A ele Foram dadas Autoridade Glória E poder Soberano E todas As nações E povos De todas As línguas O adoraram O seu domínio É um domínio Eterno Que jamais Acabará E o seu reino Jamais Será destruído Então vocês se lembram A rocha A visão Quando eu vi A rocha Vindo deste ângulo Em uma tangente Aquela pedra Que veio Ela era côncava No meio E pontuda Na frente Ela veio assim Em tangente Ela desceu assim E foi nada Então uma enorme montanha Veio Cobriu toda a terra Uma montanha Permanente Uma montanha Eterna É Daniel Capitulo 2 A visão Da pedra Que foi cortada Sem auxílio De mão E o seu domínio Será um domínio Eterno Que jamais Acabará E o seu reino Jamais Será destruído Então hoje Nós vimos Que aqueles Que participam Da primeira Ressurreição Eles podem Participar Deste reino E do governo Deste reino Eles são participados De reino Então parece que eles Reinam com Cristo No céu Porque você pode ver Que este reino aqui É estabelecido No céu Este reino Daniel 7 Esta é uma coisa Muito séria Que requer Preparação Então que você se prepare Em santidade Que você alcance Mais pessoas Para trazê-los Para o reino Muito cientes Do tormento Que eles vão Sofrer eternamente Se você não Os alcançar Eles terão Serão Atormentados Da forma Como nós vimos Você tem A eternidade Deles Em suas mãos Você pode ir E ajudá-los Ou você pode Deixá-los Ir Então O que é que você escolhe Então Povo abençoado Este é um tempo Sério Baseado Naquilo que o Senhor Falou aqui E eu estou terminando Com o livro De Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 7 E ele diz E o pó retorna Para o chão De onde veio E o Espírito Retorna Para Deus Que o deu Nos livros Do Gênesis Capítulo 2 Versículo 7 Quando ele deu A você O Espírito Então Onde você passará Sua eternidade Então Este tipo De mensagem Traz Exige Uma séria auditoria Na sua vida No seu cristianismo E um sério peso Para alcançar Os perdidos O Messias O Messias está vindo Obrigado 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 O Messias O Messias O Messias E um sério poetry Existe